Comprei essa guitarra para restaurar, ela estava com algumas lascas, arranhões, normal de guitarra, bem usada, mas eu acredito que ela é uma guitarra Eagle, o Redstock já estava lixado, já tinha sido pintado, a pintura dela já tinha sido refeita, e ela tinha essas lascas, então eu achei que era uma boa oportunidade de fazer um projeto de pintura. Eu queria fazer uma pintura usando tinta automotiva em spray, para comparar com outros resultados que eu já tive usando, por exemplo, tinta PU com pistola, que dá uma trabalheira, mas fica excelente e durável, mas eu queria fazer mais um projeto com tinta automotiva. Eu já tinha feito uma uma vez e ficou bom, ele dura até hoje, já está há uns quatro anos, a guitarra é pintada e está super boa ainda. Eu já fiz experiências com spray de uso geral, eu já coloquei aqui no canal e a experiência não foi boa, eu acabei refazendo a pintura toda, usando outras tintas e usando verniz automotivo. Então, o verniz automotivo que é um grande aliado para esses projetos de baixo custo, ele que resolve ficar bom, durável, dá para passar a unha assim, que não marca nada. Então, essa guitarra é mais uma experiência nesse sentido, eu lixei ela, tapei os buracos ali com pó de madeira, usando um corante, porque eu não vou passar fundo, eu vou usar a própria pintura antiga da guitarra como base, para passar uma nova demão de tinta. Então, a ideia e o plano para essa guitarra é só lixar de leve, para tirar o verniz antigo, para a nova tinta poder aderir, mas usando a própria pintura antiga como base. Como a nova tinta que eu escolhi é um azul, o nome oficial dela é azul midnight, então azul meia-noite, perolizado. E o verniz automotivo, que é um detalhe muito importante para finalizar, para dar o acabamento e ele ficar durável, não ficar grudando, não sair, não descascar. Então, é um verniz lasudur, ele já vem na lata, no spray ali com catalisador, com solvente, tudo misturado na medida certa, é só usar. E a máquina que prepara isso tudo ali, esse spray, essa lata, ela tem uma vazão muito boa, é muito bom de usar ela, é fácil, é diferente de outras latas que eu já usei, que às vezes sai pouquinho, não sei, eu gostei da vazão que ela dá, é muito fácil pintar com essas tintas. Elas secam super rápido, é questão de uma demão para a outra, é de 5 a 10 minutos, ok? Então foi isso que eu fiz, eu passei as demãos, umas 3 demãos de tinta, sempre camadas finas, movimentos uniformes, como no vídeo. E depois o verniz, logo em seguida, não esperei secar, não lixei, talvez até devesse ter esperado secar um dia para o outro e lixado, né? Para não ficar feito casca de laranja. Mas até que ficou boa a pintura, tá? Eu segui as orientações do próprio pessoal da loja lá e me perguntou, olha, eu passo o verniz logo em seguida, 10 minutos depois da tinta, 10 minutos depois da tinta, não deixa a tinta secar, senão tu vai ter que lixar e passar de novo. Mas talvez por um acabamento perfeito, eu devesse ter lixado e passado o verniz no outro dia, né? Mas tudo bem, ficou boa a guitarra. Eu achei um ótimo resultado e ficou super durável a pintura, sabe? E vai resistir bastante aí. Então, fica aí a dica, né? De quando for pintar uma guitarra com spray, usar tinta automotiva, tá? E o verniz automotivo, tá? Esse lazo duro aí, já preparado. E fica a dica de usar essa linha Color Gin, tá? A linha automotiva deles, tá? Não uso geral. A automotiva, certo? Obrigado, então, por assistir e espero que ajude alguém aí a fazer seus trabalhos criativos com guitarras. Gastando pouco, com pouco material, sem muita coisa profissional e tendo um bom resultado. E agora os erros de gravação. Aí eu lixei com lixa trisacte e lixadeira e arrancou a tinta. Então, eu tive que refazer a pintura, passar a verniz de novo na parte de trás. E aí passei só a lixa 2000, né? Com água, com a mão mesmo, né? Pra não arrancar a tinta fora. Depois passei massa de polir e finalizei com cera de polir. Massa de polir automotiva e cera de polir automotiva também. Então, ficou esse resultado. O que acharam? E aí 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 Obrigado.